Salve Deus, meu nome é Juliano Leite, eu tenho pra mim que oficialmente assumi como encarnado o compromisso junto ao Cimiromba de Deus, nosso pai Zeta Branca, quando aos cinco anos de idade a Clarividente me fez prisioneiro. Naquela época, na ingenuidade de uma criança, eu não tinha condições de identificar o porquê daquilo, mas alguns anos atrás eu recebi do plano espiritual a resposta de que aquele meu começo nada mais foi do que uma providência divina pra que eu não tivesse a minha missão ceifada precocemente, graças a Deus, graças ao pai Zeta Branca, graças a Tia Neiva, que carinhosamente eu a chamava de Vó Coroca. Passado alguns anos, eu cheguei a minha maturidade doutrinária e passei a invidar todos os esforços para a manutenção do sistema doutrinário do Vale do Amanhecer. Como todo encarnado, levo comigo aonde vou minhas qualidades, meus defeitos e respeito toda e qualquer interpretação adivinda das minhas atitudes, das minhas palavras, dos meus pensamentos. irmãos. E hoje, o que me traz aqui à frente desta câmera, no templo Nabor do Amanhecer, em Araxá, em Minas Gerais, é a imagem do Cimiromba de Deus, nosso pai Zeta Branca, que está nesse nicho aqui que se encontra atrás de mim. E eu não teria condições e nem tempo hábil para poder contar para vocês, através dessa filmagem, todos os pormenores, todas as maravilhas que eu vivi junto com meus companheiros desta viagem, para que nós chegássemos no dia de hoje. Então, eu vou abreviar e dizer para vocês o meu depoimento, o meu testemunho do que pude viver aqui, quando saí de Vila Velha Espírito Santo, trazendo dentro de um caminhão baú, três caixas com este conteúdo que vocês estão vendo aqui. Houve um momento, alguns anos atrás da minha vida, em que eu vivia dificuldades mil. dentro delas, inclusive, relacionados à minha fé. Era um momento delicado da doutrina e eu pedia a Deus para que não deixasse esvair a minha fé, que não me deixasse sair fora do meu caminho missionário. Foi então que eu me deparei com uma obra literária, chamada Conversando com Deus, de um autor norte-americano, chamado Neil Donald Walsh, que viveu uma experiência fenomenal. E este homem, então, escreveu uma série de livros, dentre estes, a trilogia Conversando com Deus. E, através das suas palavras, da sua experiência ali, ele conseguiu me tocar, ele conseguiu me dar uma direção. E essa direção é uma frase muito simples. Que, quando encontramos alguma dificuldade, que imediatamente não encontramos a solução, e precisamos tomar uma atitude, uma decisão na nossa vida, que deveríamos, então, sempre perguntar para si mesmo, o que o amor faria agora. Essa frase ficou gravada em mim e ficará eternamente, porque ela traduz a doutrina de Jesus. Toda vez que um espírito tiver alguma dificuldade na sua jornada, se ele se predispor a se perguntar para si mesmo, o que o amor faria agora, certamente ele estará falando, pensando e agindo dentro dos princípios do Santo Evangelho. Eis, então, que num momento da minha vida, eu morando em Vila Velha, fiquei sabendo pela internet, acredito que todos ficaram sabendo, de que uma escola de samba ia homenagear o Vale do Amanhecer. E que eles teriam feito uma retratação bem simples do nosso pai Ceta Branca. Só que o conteúdo desta mensagem divulgada na internet não era de elogio, não era de vibrações positivas. Era um conteúdo recheado de críticas, de tristezas, de sofrimentos, que não foi possível eu compartilhá-los, pois eu só consegui enxergar naquela obra eu também sendo homenageado, porque eu também faço parte desse sistema chamado Vale do Amanhecer. Consegui chegar na frente dessa imagem, conversar com os dirigentes daquela instituição. E lá fui como representante do Vale do Amanhecer, com a missão íntima que me levava a dizer muito obrigado. Enquanto estamos nos degladiando dentro do nosso sistema, vocês aqui fora estão dizendo que nós somos tudo de lindo, tudo de maravilhoso. Isso foi uma grande prova para mim de que ali estava embutida uma missão. Pelo prestígio que a minha companheira, a minha esposa, a minha escrava tinha com aqueles dirigentes, conquistado outrora antes de me conhecer, tão pouco conhecer o Vale do Amanhecer, e até hoje, atendendo um pedido meu, eles nos concederam, por forma de doação, o que restou da imagem depois do carnaval. E eu já tinha me perguntado então, o que o amor faria? Será que o amor destruiria? Ou será que o amor resgataria, cuidaria, amaria, compartilharia? E imediatamente, o Deus, que conversa com todos nós através do nosso coração, me respondeu. E eu fui então, lapidando aquela pedra bruta, ou melhor, aquele bloco de isopor semibruto, e uma jornada de mais ou menos quatro anos, muitas alegrias, muitas dificuldades. Nós conseguimos chegar a este resultado que vocês estão vendo, que vocês vão poder ver algum dia, quando estiverem aqui, em Espírito e Verdade, fisicamente falando também, na frente dessa imagem. O amor resgatou. O amor recuperou. O amor cuidou. O amor teve paciência, tolerância e humildade para esperar o momento certo. O pai seta branca, então, me mostrou o momento certo e para onde essa imagem deveria ir. E eu cumpri a minha missão até o último instante, quando eu coloquei a seta imaculada do nosso pai ali em cima. E eu tenho certeza que muitas críticas destrutivas serão formuladas. Mas na certeza absoluta de que essa imagem veio para nos provar o que o amor é capaz, o que o amor faz nos momentos de decisão, nós estamos aqui e essa imagem está aqui. Em momento algum eu quis macular o sistema do Vale do Amanhecer, apenas a brilhantá-lo ainda mais, exaltar ainda mais este mentor maravilhoso que nos dá tantas oportunidades. eu espero que as minhas lágrimas não sejam as únicas, que venham muitas outras de alegria, e que a lição que eu recebi venha a ser a lição de todos. Quando tiverem dificuldades, perguntem o que o amor faria agora. Eu deixo um forte abraço para todos vocês, e sejam felizes, aonde estiverem, fazendo o bem, exaltando essa doutrina maravilhosa, cumprindo a lei do Pai Ceta Branca em Cristo Jesus. Salve Deus! Tchau! Tchau!